Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Engenharia Hardcore. Eu sou o professor Vinícius e hoje nós vamos resolver a questão número 108 do caderno amarelo do Enem 2018. Essa questão não está na área nem de matemática e nem de física, que são as áreas que nos interessam aqui nesse canal. Ela é uma questão que está na área da química. Mesmo assim, nós vamos resolver essa questão porque essa é uma questão que a única coisa que você precisa saber para resolvê-la é a matemática. Então, você vai ver que os conceitos que a gente mostra nesse canal podem ser utilizados em várias áreas da sua vida, inclusive nas outras matérias que você estuda. Então, essa questão diz o seguinte, por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular. Então, olha só, eu tenho uma reação de C6H12O6, que é a glicose. Esse S que aparece aqui só está indicando que ela está no estado sólido, mais 6O2 no estado gasoso. Isso aqui vai resultar em 6 moléculas de gás carbônico no estado gasoso, mais 6 moléculas de H2O no estado líquido. E a energia liberada nessa reação química aqui é de 2.800 quilojoules. Ele diz o seguinte, considere as massas molares em gramas por mol, e a massa molar do hidrogênio é 1, a massa molar do carbono é 12 e a massa molar do oxigênio é 16. Por causa das unidades, a gente consegue entender aqui que esta reação química e esta quantidade de energia que foi liberada tem que ter sido liberada para 1 mol de substância, está certo? Então, o que acontece? Quando a gente tem 1 mol de uma determinada substância, a massa em gramas daquela substância vai ser exatamente a mesma massa molar. Então, a gente tem, para a glicose, 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, nessa reação aqui, a primeira coisa que eu preciso saber é quantos gramas de glicose estão sendo queimados para produzir esses 2.800 quilojoules. Sabendo isso, eu preciso calcular a energia equivalente a 1 grama dessa queima aqui e depois a pergunta é, na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para a atividade muscular em quilojoules é mais próxima a D? Então, eu preciso saber primeiro a energia obtida e depois eu preciso pegar 40% dessa energia, porque o enunciado diz que aproximadamente 40% dela é utilizada para a atividade muscular, que é o que está descrito aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso calcular é a massa desse 1 mol aqui de glicose. Então, 1 mol de glicose, vamos lá. 1 mol de C6H12O6, ele possui 6 átomos de carbono com uma massa de 12 gramas por mol, mais 12 átomos de hidrogênio com uma massa de 1 grama por mol, mais 6 átomos de oxigênio com uma massa de 16 gramas por mol. Se você somar tudo isso daqui, você vai obter o valor de 180 gramas. Então, eu tenho 180 gramas de C6H12O6. Agora que eu tenho essas 180 gramas, eu preciso saber quanto 1 grama de glicose gera de energia, eu consigo fazer simplesmente uma regrinha de 3. Então, se 180 gramas de glicose me geram 2.800 quilojoules de energia, 1 grama de glicose me gera x quilojoules. Então, o nosso x vai ser igual a 2.800 por 180. E aí, você tem que ficar rapidinho nas contas aí, mas se você dividir 2.800 por 180, você vai obter a quantia de aproximadamente 15,56 quilojoules por grama. Está ok? Então, a gente tem 15,56 quilojoules gerados aí com 1 grama de glicose. Acabei a questão? Não, não acabei. E olha que tem a opção 15,6 aqui. Por que eu não acabei? Porque essa energia não é a que vai para a atividade muscular. Apenas 40% dessa energia vai para a atividade muscular. Então, a gente já sabe que é a alternativa A. Mas só para a gente fazer, 40% de 15,56 é a mesma coisa que 0,4 vezes 15,56. E isso daqui é aproximadamente 6,22 quilojoules. E agora sim, 6,22 quilojoules é mais próxima de 6,2. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Se você gostou da resolução desse exercício, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, inscreva-se no canal e fique atento para as novas atualizações do Engenharia Hardcore. Um abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho